oi e aí seus alienígenas na beleza o wills aqui se bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal e bom rapaziada no vídeo de hoje é o seguinte cara hoje eu trouxe a maria aqui na lenda do velho satânico, meu aqui o negócio tá ligado que é real, né o cara mexia com o satanismo e aqui, é, a alma dele ficou aqui nesse local rapaziada, então, não é igual as outras lendas que é só a entidade sabe, é a comunicação através dos espíritos e tal, aqui é a presença dele que o corpo dele ficou aqui no local, sabe olha o lugar que sempre traz, então rapaziada ó, deixa muito like aí, se inscreve no nosso canal, o canal dela vai tá aí na descrição, bora ajudar ela a bater mil inscritos, né, vamos ajudar a monetizar o canal dela lá, rapaziada dá aquela fortalecida, e cara ó, tem três vídeos novos por dia esse daqui é o segundo do dia aí ou o terceiro, não sei qual que vai tá sendo a ordem aí do vídeo, mas tamo aí gravando todos os dias, né, e vamos meter marcha aí rapaziada, se inscreve aí, e sem muita enrolação, bora lá pra lenda, ver qual que vai ser a reação dela, bora lá cadê tua pistola? tá guardado então é isso rapaziada, vamos nessa sem muita enrolação, bora pro vídeo fora rapaziada pegou dois rostos é, tinha focado dois rostos em você então pessoal, tamo aqui na lenda do velho satânico certo? e meu ui você caiu e quase eu também caí cara, aqui a gente não pode ficar muito dando sopa não, Maria senão entendeu? entendi perigoso gente, tá suando tá no lugar 6 pra vir não, mas ó melhor de dia do que de noite sim, mas pra vir nesse lugar precisa de duas coisas de pique e de coragem ó, uma goiaba o Will, pode ver a goiaba tem uma boa goiaba, Will essa tava prodre vai ver, tem um bicho aí dentro tá boa? marrenta? tá muito boa não ah, não tá muito boa não a gente tá comendo hum, que nojo Will hum tem bicho eu sabia hum, que gostoso nossa pessoal tinha manga dentro da goiaba ó tinha bicho dentro da goiaba tinha o que dentro da goiaba? ó, deixaram o pé de de um bambu aí pra catar a goiaba nossa, que cheiro nossa, que cheiro estranho passou por mim um cheiro muito tranhinho foi eu que perdi desculpa brincadeira é não, é sério é cheiro de carniça sei lá ai, a gente faz a morte tomou banho é, desceu o velho satã que deve estar por aqui fazendo algum ritual não, sem brincadeira mesmo rapaziada nossa, meu tá pensando parece que eu vi um negócio passando ali muito louco jurou com uma vela na mão jurou por isso que eu fiquei paralisado ali eu fiquei olhando meia hora ali faz sei lá ai ai que nojo ó Maria tá, eu tomei que tem essa aqui viu, porque de dia eu nunca fiquei ó, a borboleta preta você sabe o que é, né aqui ó ó mal pressagem olha deixa coitada aí não mexe já estamos num lugar estranho olha, e ela não não, tipo assim já viu que ela não saia de de e aí ei de dia não tem porque tem medo ou você tá com medo caramba você quer me matar do coração eu tô falando que aqui o negócio é pesado velho não parece o velho satã com um monte de fogo assim na não, pedi não nossa aqui não é a casa dele casa dele é lá do outro lado não, mas essa casa aqui pode ser dele também, né não, é aqui a da família dele isso aí eixe Maria o que? parece que tem abelha, escuta tem olha o tamanho da borboleta preta lá, bicho aonde? a lá é visita é visita olha o tamanho de ter de aranha tem um de aranha ei olha o tamanhozinho da aranha que você viu aqui, ó eita, bichinha olha o tamanho dessa aranha, bicho dá pra ver? aham você tá louco, Will é, aqui no iPhone não dá pra ver muito de perto só vê que não tem bicho aqui, né ei, Maria, vai na frente aí ah, certo e você? cadê o cavaleirismo? não, você mas cadê o cavaleirismo, Will? uma vez aqui eu vi um camundongo aqui pequenininho assim, ó bem bonitinho camundongo? é pequenininho, um ratinho ratinho desse tamanzinho assim, ó tem bicho? tem rato? não eu vou ficar aqui dentro não, então ratinho? eu tenho medo, Rato ratinho ó, agora é o seguinte nós vamos ter que passar pra casa do velho ali vai subir aqui, né? vai cuidado que aí tem perereca olha, basta o que que foi? nossa, tá em choque, ó tá em choque? o que que foi? vai falar alguma coisa? fala o cara, hein? ela tá com medo, rapaziada não sei porquê, viu? aqui é um lugar tão tranquilo assim tipo assim, não acontece nada demais aqui, sabe? vamos ver aí qual vai ser a reação dela, né? ao entrar aqui na casa do velho vai, Maria boa sorte pra você aqui é a casa do velho ó, cuidado aqui, tá? tá vai vai bate a cabeça, Will você é alto Will Will nossa, velho já tá com medo? é, você vai levantar sozinho aqui você é sequestrado sequestrado por quem? ó, escuta por que que tá? você tá escutando? ui o que que é esse barulho, rapaziada? eu não sei tá, não tá esse enxame de abelha? ei velho satânico, você tá aqui? ah, Didi, eu acho que ele não aparece, não hã? Didi, eu acho que ele não aparece, viu? será? vai, agora vai você na frente primeiro ui, já é um mosquito é um mosquito? vai pra cá, ó vai, boa sorte só você ir pra esquerda aí aí, ó nesse quarto aí entra ali, ó no outro ali é entra lá vai é um soco, bicho olha não, mas é sério acho que aqui de dia, ó veja que tem uns desenhos estranhos na parede a última vez que eu vim aqui de dia de dia não, de noite formou um círculo de fogo aqui, ó e tinha um cara aqui de preto, aqui, ó bem aqui onde eu tô, aqui, ó cara de preto pra quem não viu no canal clica do lado direito, aí e você pode ver que tem uns desenhos muito doidos aqui na parede, ó o que que você achou? clima pesado aqui ou não? não, não sei de dia de dia parece que é tranquilo, né mas eu quero ver o negócio de noite pra você ter coragem de vir aqui mesmo não sei tá aqui, esse é, já é ai, já é assustador a de dia hã? aqui já é assustador a de dia ai, caramba, quase que eu caio calor, meu rapaziada, é um negócio sinistro aqui, cara, ó por que que tá queimado isso aqui? sei lá, a maioria das coisas tá queimado não, não, então será que é ele que tá com fogo nas coisas? porque eu vou saber porque toda vez que a gente vem aqui e entra naquele quarto lá hein toda vez que a gente vem aqui e entra naquele quarto que você entrou lá pega fogo ah, não sei será que foi os retrasinhos aqui lá fora? de queimado? passou, passou um cara de preto ali, véi não deu pra filmar, mas eu vi que suco, Will que suco ai, caralho parou meu celular parou meu celular, véi jurou? apertei sem querer aqui, ó ah tem, mas tem um cara de preto aqui, ó passou ali ó, deixa eu fica aí, hein tô aqui eu tô achando que eu cabeçudo não tem nada aqui fora, Will aqui não tem nada posso estar, Will posso estar, Will posso estar, Will oi cuidado, Will ai ai fizendo uns negócios aqui sei lá tem? o bicho passou em mim você escutou? uma coisa caiu atrás de você ai a cara dele fui eu, Will fui eu fui eu rapaziada, o celular parou voltou voltou e eu mesmo, o celular que a gente tem, né? é eu não vou subir ai porque eu não consigo eu não vou subir ai porque eu não minhas pernas minhas pernas não alcançam vamos embora ai, não acredito que eu tenho que andar sozinha não vai me sozugar, gente bom, não dá muito certo se assustar o Will, né? mas tudo bem o que acontece? ui acho que tem alguma coisa eu vou sair daqui eu vou fazer esse lado deixa eu achar o Will nossa, tá lá atrás Jesus tem coragem de ir lá no cabanonar de noite a noite? é ah, se ninguém me ferir eu levo um lá, você de dia e depois a gente volta lá de noite pode ser só que de noite a gente volta com mais gente é, na volta só nós dois não é perigoso vamos embora então? vamos rapaziada esse foi o vídeo ai deixa o like e se inscreve clique nos dois últimos vídeos o canal da Maria também vai sair na descrição e aí e aí tchau 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 tchau